Continuando nessa primeira aula, queremos dar os bem-vindos e dizer que se você quer estudar a teologia via YouTube no nosso canal, você deve, em primeiro lugar, gerar um tempo. Qual o melhor tempo para você estudar? Rapaz, é às oito horas. Então você, às oito horas, pega o seu computador, o seu celular, vai para uma mesa e começa a estudar. Quando os meninos estiverem dormindo, ou quando você estiver sem trabalho, reserve aquela meia hora de estudo. Então você vai ouvir calmamente os conselhos e os recados do vídeo, da aula que você está ouvindo. É muito bom que você pegue o caderno com 60 matérias, já que são 60 aulas. Aula número um. Aula número um, praticamente, é só os bem-vindos, né? Que é os dois vídeos anteriores e este. As orientações gerais. Aí, aula número oito. Aí você coloca lá, aula número oito, primeiro vídeo. Eu entendi isso, aquilo, aquilo, outro. Gerando um método de aprendizado, você vai aprender muito mais. Esse comentário que você faz no seu caderninho, você vai lá no YouTube e coloca lá, aluno ou aluna fulana. Aluno ou aluna chiquinho, um exemplo. Aluno chiquinho. Oi, pastor Joilson. E aí você coloca. Eu aprendi neste vídeo, isso, aquilo, aquilo, outro. Entendi isso, isso e isso. Tá bom? Manda eu ver o comentário, eu vou aceitar o comentário e ainda dar um xizinho para ele ficar em primeiro lugar. Tá certo? Não tenha pressa. Não, eu quero assistir logo as 60 aulas. Não vai dar. É muita coisa. Então você assiste esse mês, a primeira e a segunda aula, a terceira. Vai ter mês que você vai estudar três aulas. Agora vai ter mês que você vai poder estudar só uma. Porque são muitos vídeos. E nisso aí você vai gerando uma dinâmica. Quando você chegar no final de todos os vídeos, o seu caderno vai estar cheio de anotações e sua mente cheia de descoberta. E lá no YouTube vai estar lá no nosso canal os seus comentários. Tá bom? Então pronto, eu terminei, pastor. Aí você... Antes você vai mandar um WhatsApp para mim. Pastor, eu vou ser seu aluno. Meu nome é Chiquinho da Silva, moro em Sobral, tal, tal, rua, tal, endereço, todos os dados. Se eu não responder o WhatsApp é porque eu não vi. Eu estou recebendo muitos WhatsApp. Então eu leio o máximo possível. Mas tem hora que o celular enche demais. Então zero. Aí você manda de novo. Quando eu ver o seu WhatsApp, eu vou salvar ele e colocar nos arquivos do nosso seminário, da nossa igreja. E vou responder. Oi, tudo bem Chiquinho? Estou aqui com o seu recadinho. Você a partir de agora é meu aluno. Deus te abençoe. E você vai ver minha foto. Só quem vê minha foto no WhatsApp é quem está registrado. Ou como membro. Ou para alguma oração, libertação. Ou como aluno. Se a pessoa não me vê no WhatsApp é porque não está registrado comigo. Está certo? Olha só a dica. Você também pode mandar sua carta pedindo libertação, orações. Eu vou deixar o endereço aqui para você. Você entra em contato conosco, manda sua carta. E vamos entrar em comunicação. Sobre o WhatsApp eu respondo. E atendo muita gente. Mas às vezes demora um pouco. E às vezes quando não responde é porque eu não vi. Aí você manda de novo. Está bom? Estude. E você que já faz seminário. Quase que eu faço seminário em outro seminário. Tudo bem. Esse nosso seminário vai servir para te fortalecer. Então você vai aprender lá com o professor e vai aprender no vídeo. Aprenda com o professor e aprenda no vídeo. E uma coisa se soma à outra. Uma não é contra a outra. Um é a favor do outro. Está bom? Fica essa orientação para você que vai a partir de agora começar a estudar as videoaulas do Seminário Teológico Luz Online. Aprenda o nome do seminário, né? Seminário Teológico Luz Online. Canal Joilson de Assis. Igreja Paz e Luz. Amém? Pastor Joilson de Assis. O seu professor com todo prazer e honra. Paz e Luz. Essas orientações. Observem bem para você fazer um bom curso e ter um bom aprendizado. Vamos lá. Viajar no conhecimento de Deus. Paz e Luz. Muita paz. Muita luz no teu caminho.